salve troca com você mais um vídeo diretamente família, é o seguinte, hoje vai ser um verdadeiro desafio Madrug vai explicar pra vocês e apresentar o vídeo, porque ele é casado rapaziada, é o seguinte, a gente abaixa o aplicativo aqui mano que a pergunta é um pouquinho polêmica não foi eu que escolhi, só coloquei os nomes e a garrafa vai girar onde cai, vamos supor, Ruiva e eu e você, o Davi Luiz eles tem que, vamos supor, se a Ruiva for perguntar e ele for falar ele tem que responder ou perguntar, é verdade o desafio se ele quiser a verdade, ele vai responder a verdade se mentir, ele vai espalhar o dedo do meu pé ele deixou todos os nomes aqui, peraí caiu a stack aqui, porque eu tava testando aqui pra ver se tava tudo certinho mas ela não tá ganhando não vou tirar a Coca-Cola daqui também, porque ela não tá ganhando patrocínio se quiser patrocinar, esse é o grande momento pra você aparecer sua marca, né, neste vídeo então rapaziada, ó, vocês vêm, vamos supor, vou girar a roda aqui pra caiu Felps e Richard, vixi Richard? é se ele escolhe o desafio, o desafio é foto com uma fotografia sexy, para o seu amigo Richard então mano, é um bagulho que eu não sei o que vai cair que é isso, vamos pro vídeo, porque sem enrolação é só um teste, é só um teste, é só um teste é só um teste, é só um teste e isso que eu estava apenas testando ele é leite ai meu Deus, ai meu Deus, não Esté e Ruiva verdade? verdade é desafio, boss você já esteve, você já esteve íntimo em um lugar público? tchau qual foi o pensamento mais sujo e horórico que você já esteve? é � sweetie é, fica pior tchau Tchau certo qual foi o pensamento mais sujo ou horórico que você já esteve? porque eu ia dormir no quarto com o Richard AaaaaaaaaaaAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa é foi, eu nunca tava fiquei muito louco eu posso amar o parto Bora! Então! Agora é a Jamine. Verdade ou desafio? Verdade, né? Verdade. Os bagunhos deveriam clicar aqui e ver qual que cai. Não! Verdade. Nossa, super legal! Por que você tem uma queda? Nooooooooooooooooooo! Pelo DG, eu não tenho uma queda, eu tenho o topo inteiro. Aaaaaaaa! Eita, trofa! Tem uma queda! Quietinho o topo! Gente, esse jogo tá babado, eu nem quero nem que caia meu nome aqui. Bora, bora! Gente, e se ria? Na verdade, o certo é os dois resolver. Mudado, mudado, mudado. Meu Deus! O que? Seus pais... Te dão prazer. Pai do prazer? Meu pai não, minha mãe já. Porque ela tava no quarto do lado. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha que sua mãe vendo isso! Olha que minha mãe tava no quarto do lado. Não, meu pai não. Minha ganhou o quarto. Estéia e ruiva. A ruiva tá louca. Você pode ir com seu vizinho? Não. Qual vizinho? Pode ser algum vizinho de quarto? Não, tá pegando. Só o da frente. Só o da frente. Estéia e ruiva, né? Caiu não! É... Ai, pega! Ai, cara, eu tô rindo! Tá sem graça? Um vizinho de quarto. Mas ele tá fazendo duas. Pera, 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 pera. Que é meu vizinho? Olha essa aqui, garanta. Não, pode ser um vizinho, seu de quarto, vizinho... O quê? O seu vizinho de quarto. Vizinho de quarto, vizinho de quarto. Felv? Vizinho de quarto, vizinho de cara. Vizinho de quarto, vizinho de cara. Vizinho, vizinho. Vizinho é vizinho. 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 Eu vou dar um exame pra mim, meu nome, esse negócio. Vai, tué. Vai, tué. Vai, tué. Vai, tué. Mude a roupa com alguém do gênero oposto. Jogo, tué. Jogo, tué. Eu troco, eu troco. Eu troco, eu troco. Eu troco, vou trocar de cueca nós dois. Vamos, Júlia. Que joia, Kels. Aí, voltou. Vamos, tem que trocar o shortinho. Agora, cadê o que? Cadê o que? Não, é, só apertou. Que é isso, hein? Que é isso, amor? Mostra, dá uma batida. Nossa, boa. Pijaram o abdômen de um jogador. Eu tenho o que escolher. Eu deixo pra vocês. Caiu, vai lá. Tem que ser ele. Vai lá. Quem mandou pra ele? Eu, eu. Vai, vai, vai. Um beijinho no abdômen. Vai logo, mano. Pia, vem cá. Vem aqui, Pia. Peraí, deixa eu filmar. Calma. Eita, pão! Eita, pão! Eita, pão! É! Júlia. Júlia. Desafio agora, só desafio. Eita. Cara, apaixonadamente. Que nojo, cara soada. Que nojo, cara soada. Como que beija apaixonada? Beija a mão, bem apaixonada. Beija a mão, bem apaixonada. Tem muita apegação. Calma, vai pra todo mundo olhar. Pode, claro. Pode, claro. Ligue para o seu amigo mais próximo e convide para um trio. Trio o quê? Minutação, tá? Ei! Olha o meu número de pressão. Eu, ele, nós vamos a minha. Calma, trio. Liga pro Rick. Liga pro Rick. Liga pro Rick. É o Phelps. Meu celular descarregou. Deixa eu falar. É, é. Tá fazendo o quê? Tô. Tá, mas... Então, eu tenho uma proposta pra você, Guilherme. O que que é? Então, a Júlia chegou em mim aqui, tá ligado? E falou assim, chama o Rick, vamos fazer uma três. Bora? Tá engraçado. Não é, não é, Júlia? Fala aí. É, Rick, mano. Eu, você e o Phelps. O que que você acha? Que no meu quarto, o Osório e o Júlia saíram. Vou deixar vocês dois sem andar. Ei, mano. Qual que é a pica, rapaz? Ele aí, ele aí. Cheguei, mano. Vem, bora aí. Você e a Júlia, bora agora? É. Boa, né? Não, você é mentira. Por que, Rick, você acha que eu tô zoando com você, mano? Só porque eu sou irritante. É. Bora fazer uma três, velho. Olha aí, Oxi. Eu, você, negão, tá ligado? E a Júlia? Então, eu vou ser um negão. Que negão. Ah, depois eu entro, né? Depois eu entro, né? Demorou. Depois eu entro. Você anda acidenta. Caique. Tenta roubar o beijo de alguém. Tenta roubar o beijo de alguém. Tenta roubar o beijo de alguém. Alguém! Eu não vi hoje, já. Não,não. Tem que voltar pra não vir? As câmeras viram. Não, a câmera não pegou, Pat. Não, vai de novo. Aêêêêêêê. E disse que... Deveria que a gente traja assim que tá. Olha, deixa eu ver na cara. Toma. Vamos fazer aqui, ó. Mano, fala perto. Deixa eu comer tua peça. Alguém, alguém que viu lanche? Ô, aí, ô. Ô, Grisha. Fala aí, fala aí, amor. Chega aí, cara. Alguém que viu lanche? Chega aí, cara. Pera aí. Fala perto, meu amor. Eu e o teu nome da mulher aqui, mano. Tô apresentando a mão, cara. Fala com a mão, mano. Fala com a sociedade, cara. Tá rapidinho ali, mano. Vai pra você, cara. Vai, vai, vai. Deixa eu te pular rapidinho, cara. Por favor. Coloca uma música sexy e faça striptease para o grupo. Em cima da Lê. Em cima da Lê. Em cima da Lê. Em cima da Lê. Para, para, para. Para, para, para. Para, para. Nossa, caramba. Cararão. Me sei, sei. Em cima da Lê. Fiz novinho, né? Qual é esse de bola? Que música é essa? Mil lança. Cachorralha barulá. Uma pessoa com quem estivesse... Com quem você faria se estivesse é... Mas o caso é estéril. O que vocês acham? Da mesa ou da casa? Da mesa. Da mesa. Da cara dele. Ah, 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 ah. Olha a lupa. Não, meu ano. Ah, a lupa é chique. É. Para tirar a oleosidade lá atrás. Ela tirou toda a sujeira. Cai. Sussurrei algo quente no visualador da sua esquerda. Sai, mulher quente, cara. Que espilhante, cara. Sussurrei algo quente no visualador da sua esquerda. Nem desagradável. Nem desagradável. Quem está aí? Pentaça os olhos, tocar uma pessoa e não devia quem é. Fala de novo. Pentaça os olhos e aí você vai tocar alguém e diz para quem é. Sim, eu tenho que dizer os olhos. Ah, eu tenho que dizer os olhos. Ah, 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 ah. Eu tenho que apontar agora? É, eu tenho que apontar agora. É, eu tenho que apontar. Calma aí, cara, só um pouquinho, tá me tirando uma expressão. Agora tá chapar também. Esse aqui é um pólis? É o Gordô, é o gordô! O cara do Félix? É o Felix? Ah, ah. Você é o cordão do Félix? Ah, o Cordão pra vacas. Era melhor nós ter feito o desafio. Se der bem que age a Mel rainha. Beijo a pessoa à sua esquerda. Nossa senhora! De novo, cara! Eu tô beijando de língua. Só um beijinho de leve. Depois tem mais, tá? Mais tarde, tem mais. Mesmo que eu explora. Fingam que você está pegando. O que é isso, Té? Não! Atenha! 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 Não vai na frente de todo mundo, não! Aqui vai ser feio direitinho. Onde? É esse sujeito? Não pegou. É sério, vai de novo. Faz aqui, só pra pegar de novo. Olha o que é que voltou, gente! Olha o que é que voltou! Passa um cubo de gelo da sua boca para a boca da sua esquerda. Atenha! Acho que ele tem! Ele tava meio esquerda, ele tava esquerda mesmo. Tá no copo de gelo desse. Não pode ser normal. Richard, deixe que alguém do grupo te faça o chupão. Uou! Júlia! 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 Isso aí! Isso aí! Júlia! Mostra! Júlia! 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 Bota e paga! 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 Beijo! Beijo, beijo! Beijo! Beijo, de mande! Vai! E o vídeo foi a salpazenda! Já deixa o like! Como é que vocês tão achando? O like, diretamente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá!